E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dub Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. O vídeo de hoje é do nosso grupo no Facebook. Se você coleciona, se você faz personalização de miniatura, lá é o grupo perfeito para você. Então fique com as fotos de algumas personalizações da galera. Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Yeah Do you think that I'm invisible? Do you think that I'm invisible? Invisible 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal